Na semana passada, dois deputados bolsonaristas dos mais hidrófobos, raivosos e desqualificados, Gustavo Gair, do PL de Goiás, e Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, divulgaram uma lista com supostos apoiadores do grupo Hamas, chamando os perfis de terroristas. Essa lista incluía parlamentares, intelectuais, jornalistas e lideranças dos movimentos sociais de entidades da sociedade civil. Além disso, os fascistoides garantiram que tinham encaminhado esses nomes para a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para que eles fossem vigiados e barrados em território ianque. Segundo notinha da Folha, Gustavo Gair chegou a publicar a lista, mas depois acabou apagando a postagem. Ele indicou parlamentares do PT, do PSB, do PSOL, além de intelectuais e entidades. Já Júlia Zanatta fez o vídeo dizendo que se inspirou em iniciativa do senador republicano dos Estados Unidos, Marco Rubio, de sugerir o cancelamento de vistos americanos de pessoas que estariam supostamente apoiando ações do Hamas. Ela listou nomes de deputados do PT, PCdoB, PSOL e PSB, e disse que iria encaminhar a Embaixada dos Estados Unidos, assim como fez o senador americano. Quem apoia terrorista não deve querer visto americano, disse Júlia Zanatta, que é uma fascistinha de primeira. A lista macartista gerou imediata reação. O deputado Ivan Valente, do PSOL São Paulo, que teve seu nome incluído, já anunciou que tomará providências. Vamos ao Supremo Tribunal Federal com queixa-crime por injúria e difamação, ação civil por danos morais e por conselho de ética, postou em suas redes sociais. Na sexta-feira, o jornal Estadão informou que cinco deputados do PT também apresentaram ação no STF contra Júlia Zanatta e Gustavo Gaia, e que tentaram associar os petistas com o grupo terrorista, segundo Estadão Hamas. A ação encaminhada ao Supremo foi assinada pelos deputados Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, Nilton Tato, do PT de São Paulo, André Padre João, desculpa, do PT de Minas, e Paulão, do PT de Alagoas. Em 2021, esses parlamentares tinham aderido a um manifesto em apoio à causa palestina. O texto não caracterizava o grupo Hamas como grupo terrorista, é exemplo do que faz a Organização das Nações Unidas e a maior parte dos países do planeta. Esse manifesto voltou então à tona agora, totalmente descontextualizado, para atacar deputados intelectuais e entidades populares. Aspas. Constata-se a existência de uma informação torpe, reprovável, caluniosa, incompatível com a dignidade e a estrutura de quem ocupa, a estatura de quem ocupa um cargo de deputado e se volta por simples desavenças ideológicas contra colegas parlamentares de maneira vil e mentirosa, na medida que, entre outras deslealdades, tenta caracterizar os interpelantes como criminosos que devem ser impedidos de ingressar nos Estados Unidos e, consequentemente, em qualquer nação democrática, o que tornaria pessoas que deveriam ser tratadas como inimigas da democracia e dos direitos humanos, afirma a ação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal pelos cinco parlamentares do PT. No mesmo rumo, uma das entidades incluídas nessa listinha nojenta, bijeta, macatista, a União Brasileira das Mulheres, o BM, enviou ofícios à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ao Ministério das Relações Exteriores e à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, questionando a iniciativa desses parlamentares bolsonaristas que têm associado autoridades e organizações intelectuais brasileiros ao Hamas, segundo informa a jornalista Mônica Bergman. Temos tantos problemas acontecendo no Brasil e vemos deputados utilizando o mandato e a tribuna para disseminar mentiras, ódio e defender a guerra, protesta a presidente da União Brasileira de Mulheres, Vange Andréia. O importante é que todas essas iniciativas ir para cima desses parlamentares fascistóides, difusores de fake news, que destilam ódio, é importante ir para cima. Essa turma tem que ficar esperta. Não pode se sentir à vontade para distribuir mentiras e espalhar ódio e violência. tchau, tchau.